Ele gosta de abraços quentes. Esse bicho tem nome também? Esse aí é... Caramba, tem vários, mano. Minions. Esse aí não, esse aí é só filhinhos dele. Ah, é? Ah, então não é o bicho. Qual que é o nome do Michel, velho? Era Olaf, mano, da Frozen, velho. Esse aí, esse aí é Olaf. É, é da Frozen. Caralho, esse aí é o Reginald. Esse aí não tem nome não. Esse aí é o Reginald. Ah, beleza, é o Reginald. É o Reginald. É, Bully Bear. O Reginald tava boladão, hein? Pô, quem quiser pular pro próximo vídeo, hein? Essa daí, ó. Essa é... Ingrid. Leona. Para, velho. Essa lindeza que vai nascer ali, ó. A criatura ali é um bicho do jogo? A criatura ali é um bicho do jogo? brunto o jogo do jogo do jogo.